Ai sabe nadar rapaz Olha que bonito Olha que lindo Olha que lindo Que ótimo Cadê mamãe? Fica vendo isso ai agora Tem que dar licença? É só educado Eles pedem licença Esquire morre mas sai né É porque ta com pouca água Eles estão preocupados com a mãe deles Mãe de aluguel né Ela ta mais ácido Ela não nada não né a mãe né? A mãe não E quem é que ensinou então se a mãe não ensinou Natureza né Hahaha Hahaha Ah tá catando comidinha pra eles Pra eles ir correndo Eles não conseguem sair sozinhos não É porque ta... Pouca água Tá quase Ah hahaha Um sem vergonha já saiu Opa Hehehehehe Que dificuldade hein Opa Hehehehehehe Que dificuldade hein Pros bichinho pelo menos dormir protegido Pros bichinho pelo menos dormir protegido Não De bicho De bicho Tô vendo É ta cis Ta cis Ta Jogando fora a água sobrante A água sobrante Opa 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 Obrigado.